O motorista desse Ford K com placas de machado descia a serra, sentido Bandeira do Sul, quando foi surpreendido por este carro que atravessou na pista. Segundo Luiz, o motorista do Gol perdeu o controle do veículo e ele não conseguiu evitar o acidente. Está subindo para a pós-de-calda, aquele veículo lá desgovernou, cruzou a pista, tirei para a alma, mas mesmo assim não teve jeito, quando aconteceu o acidente. No carro de seu Luiz, estavam mais duas mulheres que foram atendidas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo SAMU. Ela foi para a Santa Casa, foi ela e uma outra amiga nossa, né? Estava no seu carro? Estava no carro. Com o impacto, o Gol com placas de Santa Rita de Caldas foi parar no barranco. O motorista aparentemente não sofreu ferimentos graves e estava consciente. Mesmo sem fraturas visíveis, ele foi retirado do carro pelo corpo de bombeiros. Quatro homens trabalharam na remoção da vítima. Nós tratamos que o motorista de um dos veículos ainda estava no veículo, embora não estivesse preso, mas aparentemente, identamente sem nenhum ferimento, mas foi imobilizado e conduzido para o hospital. Os outros três ocupantes que estavam no veículo cá, o motorista não sofreu nenhum ferimento e as outras duas senhoras que estavam no veículo foram conduzidas pela PRF. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí